Olá, tudo bem? Estou aqui de volta no canal Ser das Estrelas, no programa Elevando a Frequência. E hoje eu vou começar aqui uma série de reflexões que o tema central eu deixei como simples assim. E eu me vejo essa frase, assim, como tema, porque a gente vem estudando tanta coisa, aprendendo, buscando, avançar, né? Tanta coisa a gente ouve, coloca até em prática, vai lá e pensa a respeito e vai buscando, quer melhorar. E volta e meia, tum, caramba, caí nessa de novo. Isso aqui eu já sei, nossa, que chato. Até quando eu vou ficar repetindo isso aqui? Eu já sei, já ouvi isso mil vezes, de várias formas, né? E eu volto e meia, nossa, isso é simples assim, é simples assim, eu já sei, caramba, chega, né? Já deu. E às vezes a gente vem esse negócio de novo. A gente, você não lembra, cadê? E aí? Manda, vamos lá, sobe, avança, manda lá, sobe mais um degrau. Caramba, isso é tão simples, né? Então, eu achei interessante colocar esse tema central e a cada semana eu vou trazer um tema que é inserido. Nesse, é simples assim, né? Pra gente ir lembrando, porque são coisas que são simples assim, a gente já sabe. Mas, volta e meia a gente tem que lembrar, que eu entendo, pelo menos pra mim, funciona assim. Cada vez que eu entro em contato, novamente com um tema ou algo, ele aprofunda, ele vem pra acessar um outro lugar. Por quê? A gente vai entrar em contato com informações, informações, e a gente vai limpando, né? Aquela famosa cebola que a gente vai tirando as cascas, né? As partes, aquelas camadas de cebola. E nós somos uma cebola gigante e infinita, vamos limpando e cada vez que a gente vai acessando coisas ali, a gente tira uma parte e vai se aprofundando. Então, a gente não tá mais no mesmo lugar. Cada vez que a gente lê uma coisa, a gente ouve uma coisa e aquilo, a gente permite que aquilo faça parte de nós, a gente foi pra um outro lugar, né? Mesmo que ainda seja difícil colocar em prática, ainda que a gente acredite que esse é o novo lugar, é esse lugar que eu escolho estar, é nisso que eu acredito, mas ainda não consiga implementar totalmente, porque a gente tem uma prática, né? Um hábito muito arraigado, muito concentrado ali, de tanto tempo fazendo a mesma coisa, que a gente volta, às vezes retoma. E eu acredito até que retome pra ver de uma outra forma, ver sob um outro ponto de vista, ver coisinhas que a gente achou que tava tudo resolvido, mas tem um pedacinho ali que ainda não tava ainda 100%. Como a gente vai fazer uma grande limpeza, né? A gente faz primeiro aquele grosso, que tá muito sujo, a gente dá uma geral e tudo, depois vai fazer aquele mais detalhado, lindo lugarzinho, aquela coisinha que você tem que colocar ali, enfiar um palitinho, você não vai fazer junto daquela faxina grossa, senão você não acaba. Você vai lá, um dia eu vou tirar pra limpar isso. Aí você vai lá e vai, às vezes, precisa abrir, precisa desmontar, desaprafusar, ou às vezes passar uma coisinha fininha ali pra tirar uma coisinha. Então, é essa... Sempre que a gente revisita algo que a gente dá como já sei, ou já entendi, né? E muitas vezes volta lá pra fazer de novo, enfim. Ao mesmo tempo, aquilo é simples, se tornou simples. Muitas coisas a gente já ouviu, e a primeira vez, conceitos, assim, gente, nossa, peraí, não entendi nada disso aqui. E a gente ficou batendo cabeça ali naquilo. Não concordou, muitas vezes de primeira, nem de segunda, nem de terceira. Teve que ouvir muitas vezes, né? E ouviu de outras pessoas, ouviu de formas diferentes. Aí sim, foi aquilo, foi assimilando, assimilando. Às vezes, anos depois, nossa, entrei em contato com isso. Apareceu pra mim há tantos anos, eu passei por cima. Nem fez cócegas. Ah, eu até desconsiderei, acho que fazia uma baboseira. Não, não tinha nenhuma paciência pra isso. E hoje, eu já consigo perceber melhor, eu já entendo. Ou até mesmo isso já faz parte do que é pra mim. É o que funciona, como funciona. Mas ainda, é... Preciso me aprofundar mais nessa prática, né? Na consistência disso fazer parte de mim, né? Da minha vida. Então, hoje, eu vou falar sobre o outro é o meu espelho. A primeira vez que eu vi isso, já tem bastante tempo, eu achei desconfortável. Muito desconfortável. Porque, simplesmente, nós, mesmo que a gente tenha uma baixa autoestima, ou tenha muita crítica, autocrítica, o outro é o outro, né? Como diz aquela música, cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Então, é óbvio que entre ser o outro e eu, eu vou escolher ser eu, por quê? A princípio, porque eu já conheço, né? E por mais que eu veja que o outro tem, ah, mas é isso, tem qualidade, tem isso e o quê, tem coisas que interessa, que eu gostaria de ter, ok. Nem passa por aí. Mas é, normalmente, a gente olha com um olhar de julgamento, né? E quando a gente, quando essa frase incomoda, é porque a gente não quer ser o outro. Porque a gente olha com julgamento, vendo defeito, vendo o que não gosta no outro, né? E aí, é horrível, porque assim, como assim? Essa criatura, né, que faz isso, que fala isso, que é horrorosa, é asquerosa, é abominável, sei lá, o que for, todos os piores adjetivos que a gente pode colocar, sou eu. Como assim? Como é que isso, esse ser me reflete, reflete o que eu sou, né? Então, as primeiras vezes foram muito difíceis. Foi um conceito que veio durante bastante tempo. Eu ouvi, como falei, foi uma das coisas que eu ouvi de várias fontes, de formas diferentes, pra eu ir entendendo melhor. Volta e meia, voltava lá, mas peraí. Vamos ver, entender isso aqui melhor. Né? E hoje, pra mim, quando eu falo isso, eu poderia botar a frase, simples assim. Pra mim, hoje, é simples assim. Não que seja necessariamente confortável, ainda, né? Porque, é... Quando você vê algo no outro que ainda não gostei, não gosto. Poxa, então, onde tá isso em mim? Mas hoje, eu... Pra mim, já é um exercício, tipo... Ai, se eu tô vendo isso no outro, é porque... E onde é que tá isso em mim? Eu troquei, né? De tanto estar em contato com essa informação, e entender, buscar entender, né? Fazer esse exercício consciente, porque a gente precisa também ter interesse em fazer, né? Se não, você deixa pra lá. Como qualquer atividade. Se você quer aprender a nadar, se você quer aprender a andar de bicicleta, você vai ter que ralar ali. Vai ter gente que faz mais dificuldade, vai ter gente que vai ter que ralar. Não precisa ser nenhum atleta, nem fazer tudo perfeito. Mas se você quer fazer minimamente aquilo de uma forma razoável, você tem que investir, né? Se dedicar. Então, todo aprendizado precisa de uma dedicação consciente. A gente tá ali, investindo em... Eu quero aprender isso. Eu quero entender. Eu vou aprofundar. Eu vou entender. Então, isso é... É um conceito que ainda incomoda, mas eu... É simples pra mim. Porque eu entendo já como funciona essa logística, né? Essa engrenagem. Só que é desconfortável. Por quê? Porque a gente não tem a coisa de julgar. Vou dar um exemplo. Fulano dentro da sua casa. Fulano tem um hábito de ficar resmungando. E você já não tá mais nessa. Você já pode ter sido uma pessoa resmungona. E hoje você escolhe não ficar mais resmungando. Você já mudou a sua forma de ver as coisas. Você já entendeu. Mas tem um sujeito que fica resmungando. Né? E hoje aquilo te incomoda. Mas se você vê no outro, o que ainda daquilo é seu? Ah, porque eu já fui assim. Ok, sim. Tudo bem. Você já pode ter sido assim. O quanto isso afeta o ambiente? O quanto aquele seu desconforto de ver aquela pessoa resmungando, aquela pessoa resmungona afeta você? O quanto que você às vezes acha que você já superou aquilo não. Agora eu não faço mais isso. Eu sou ótima. Eu sou super positiva. Para de reclamar. Porque eu já sei que reclamar é você ficar ali remoendo aquele negócio e a energia fica baixa e tudo. Mas será que você não faz isso internamente? A sua mente ainda não fica com aquele padrão em algum momento ativando aquela maquininha, aquela molinha que fica ali se rodando. De resmungação. Será? Isso é só um exemplo. Então, muitas vezes a gente vê no outro e aquilo incomoda. Se incomodou, olha. Olha porque tem algo ali ainda para ser olhado, cuidado, removido, acolhido, transmutado, resolvido. Se não incomodou, se passou direto, é porque está tudo bem. Já está resolvido para você. Passo reto. Essa você já passou. Como aquelas questões de prova, que essa aqui nem lembrava, mas porque é muito rápido. E tem aquelas questões de prova que você fica ali. A hora está passando, você não sai. Tem as molezinhas, tem as médias e tem aquela que, porra, você não sai dali de jeito nenhum. É isso. É o nosso inconsciente vai nos trazer pessoas, situações que nos mostrem o nosso interior. Espelhado ali, está aqui, refletido. Para quê? Para que a gente possa ver. Se a gente está num processo de avançar, de evoluir, de tirar esse monte de tralha, de crença, de coisas que a gente já incomoda a gente, que a gente não acredita mais, né? A gente precisa tirar. E, só que a gente às vezes não consegue ver. Porque está ali no dia a dia, está lá acontecendo as coisas e a vida vai e a gente tem um hábito, porque a gente nasceu, cresceu, viveu a vida toda assim, é assim, todo mundo é assim. Então, se não houver uma coisa ali, mostrando para a gente que está desconfortável, a gente não muda. Então, se a gente vê alguém violento na nossa frente, seja conhecido ou seja desconhecido, uma situação, uma cena que você vê em algum lugar e aquilo te incomoda, te comove, onde está aquilo em você? Mas eu não sou uma pessoa violenta, não? Não há, onde há um pensamento de violência, onde há um sentimento de violência dentro de você, né? A gente vê isso o tempo todo. Quantas vezes a gente não tem o ímpeto de ser violento, de pegar esse fulano, não sei o que, aí se eu pudesse. A gente não tem, mas lá no nosso mais íntimo pensamento, lá no nosso mais íntimo sentimento, será que não tem? Será que você não gostaria que alguém, ou numa situação, outra qualquer, aquela pessoa sofresse um ato de violência? Você não tem um pensamento violento? Então, é muito desconfortável entrar em contato com essa informação, né? Porque a gente tem aquela tendência de, nossa, eu sou legal, sou ótima, maravilhosa, eu sou maravilhosa, eu estou aqui evoluindo, e eu sou o máximo, mas eu ainda tenho um monte de coisas guardadas aqui. E se eu não abrir, olhar, ver, descobrir, na verdade, descobrir, a gente já sabe, né? É que está lá tão escondidinho, há tanto tempo guardado, que a gente não lembra. Se a gente não abre, não olha, fica lá, fica lá. Tem coisa que fica até apodrecendo, né? Fica azedando, tem coisa que fica lá guardando e poeirado. Então, um dia, se aquele baú abre, nossa, vem a tona, a gente fica doido. Então, a vida vai nos mostrando, vai nos trazendo pessoas, situações, para ir mostrando. Para a gente, olha isso aqui agora, olha, olha aqui, eu vou te botar um espelhinho, aí você vai lá e olha. Ah, tá bom, ok, entendi. Ou então não entendi, porque às vezes a gente não entende. A gente não quer ver, né? Às vezes é muito desconfortável. Mas, vamos olhar com carinho. Por que não tem a coisa assim? Coisa bonita, tá? Vamos lá. Você é uma pessoa tão isso, tão aquilo, tão bondosa, tão maravilhosa, tão inteligente. A pessoa faz um monte de elogio, aí a outra fala assim. Ai, são seus olhos. A gente não cansou de ouvir isso quando a gente era criança, essa frase, né? São seus olhos. E aí, o que você vê no outro está em você. Também coisa boa, né? Você também, não é só coisa ruim, não. Né? Então, pelo menos, serve de consolo. Pô, se eu vejo bondade no outro, tem bondade em mim. Onde tá? A bondade em mim. Se eu vejo generosidade. Se eu vejo amor. Se eu vejo compaixão no outro. Se eu me emociono. Nesses momentos. Isso tem em mim também. Então, por que que eu aceito? Né? Tem gente que não aceita. Não aceita ver que em si tem o belo. Né? É complicado. É dolorido também ouvir isso. Mas tem gente que não aceita. Não. Bonito é no outro. Em mim não tem bonito. Ah, não. Eu não sou assim, não. Não é mole, né? A gente é um monte de crença, assim. Um monte de coisinha pra ajustar. Então, pra gente ajustar, a gente recebe de presente. Eu entendo como um presente muito amoroso, muito amoroso, do universo, de Deus. Do nome que cada um quiser dar, né? Do nosso eu superior que cria, né? Essas oportunidades. Nós criamos essa oportunidade de termos a nossa volta todo o tempo. Esses espelhos. Esses espelhos pra que a gente possa se ver. E aí, é uma excelente oportunidade, se não for a melhor, de exercermos compaixão. Compaixão por nós. Compaixão pelo outro. Porque se eu vejo no outro o que tá em mim, então eu posso ter compaixão por mim e também pelo outro. E aí, se eu treino, se eu começo a fazer esse exercício consistentemente, como se fosse um exercício físico, uma malhação. Vai na academia e aí, primeira vez que eu vou, ai, tá doendo, ai, sei que que difícil. Ai, não sei o que, hoje eu vou fazer só 10 e tô morrendo. Ai, semana que vem você faz 15 e daqui a pouco você tá melhor. É exatamente isso, o exercício consciente. Vai doer, vai incomodar. Mas, conforme a gente vai fazendo, a gente vai experimentando, treinando e ampliando a nossa capacidade. capacidade de não mais julgar e de ter compaixão pelo outro. Porque a partir de um dado momento, quando a gente tá mais consciente nesse exercício, a gente não vai mais querer tacar pedra nesse espelho. Porque sou eu o espelho. O outro sou eu. Eu sou o outro. Então, eu vou me tacar pedra? Eu não vou mais querer fazer isso. Eu vou compreender. Que eu já estive naquele lugar. Talvez, naquele momento, eu ainda não consiga reconhecer que aquele ato, aquela emoção que eu vejo no outro, tá presente em mim. Mas, já de antemão, se eu sei, se eu trago pra mim a consciência de que o outro é o meu, né, o espelho do que eu sou, eu posso, olha, não, ainda não captei. Ainda essa aqui foi forte demais pra mim. Ainda não consigo, mas... Tá bom, então eu não vou... Mas eu também não taco mais pedra, né? Porque aí, agora, eu vou ficar com aquela informação. Pô, eu ainda não entendi, mas eu vou ficar com essa informação aqui. Porque algo tem aqui pra mim. E aí, vai vir uma outra oportunidade pra você descobrir o que é que aquela informação que apareceu através de uma outra pessoa chegou pra você, né? Nós estamos sempre no lugar certo. Não existe acaso. Então, por mais difícil que seja isso, a gente tá onde tem que estar, na hora que tem que estar. Nem antes, nem depois. Então, se tem uma situação, acontece uma situação, pode ser um pisão no pé, alguém pisou no teu pé. O outro tava ali, e você também. Então, ele tava com o pé pra pisar no seu, e você tava com o pé pra ser pisado. Né? É estranho. A gente não quer assumir esse lugar, né? De estar fazendo parte disso. Mas a gente faz. E é assim. É simples assim. Não é simples, a gente não considera simples quando a gente tenta fugir. Né? Não quero, não quero. Não, isso aí tá demais pra mim, eu não sou isso, eu não admito, eu não quero. E ok. Tá tudo bem. Não precisa brigar. Ok? Respia, não tem problema. Mas quanto mais a gente tiver tranquilidade, consciência, assumir a responsabilidade de quem nós somos, do que a gente tá fazendo aqui, escolher e escolher ver com amorosidade, com gentileza, quem nós somos, a gente vai avançar muito e vai ser rápido. Porque hoje, a gente tá muito mais consciente, as coisas estão assim, ó, numa velocidade muito rápida. A cada hora, se você estiver atento e presente nos seus momentos, na sua vida, no que tá acontecendo, é insight atrás de insight. você vai, você vai, desculpa, nossa, caramba, mais um, nossa, uau, hoje tá... Não precisa doer. Não é pra doer. É você ver, é como se você estivesse vendo um filme. E aí você fala, nossa, eu sou capaz disso. Eu sou capaz de sentir isso. Eu sou capaz de pensar nisso. Sou? Ok. E... entrei em contato. Tá bom. O que eu faço agora pra transformar isso? Eu não escolho mais sentir isso. Eu escolho me liberar disso aqui. Não quero mais que isso faça parte. O simples fato da gente tomar consciência daquilo que nós somos de verdade. Sentir, ver, entrar em contato, deixar aquilo ser, fazer parte mesmo, total. Entendi, tá aqui. Isso aqui agora, não sei, já entendi, faz parte de mim. Isso, já é a chave da mudança. Muitas vezes, muitas vezes, a gente vira a chave ali, passa, a gente se transforma naquele momento. E isso acontece não só como formas de agir, como formas de ser, mas também de sintomas físicos que a gente deixa de ter. A gente muda, inclusive, o nosso corpo. Simplesmente por tomar consciência profunda e clara de quem nós somos. O que a gente está fazendo? O que a gente é capaz? O que a gente está sentindo? Então, receba essa informação não como uma crítica, não como uma coisa pesada, não como uma dor, não como um castigo, nada disso, absolutamente. isso é um presente. É um presente. O presente de nós descobrirmos, lembrarmos, na verdade, de nós lembrarmos quem nós somos. É tirar aquelas camadas, é abrir, tirar aquela roupa gigante, sabe assim, no Natal, já passeando e tinha aqueles parques de Natal e uma hora a gente estava longe ainda, andando, estava chegando numa praça e tinha um urso panda gigante, um cabeçom assim, um gigante, daqui a pouco o panda foi assim, uuuuh, murchando. E quando a gente chegou mais perto, estava lá já um urso panda murcho no chão e era um cara que estava dentro. Eu achei tão engraçado, né, porque a gente olha o urso panda, quem é que está lá dentro? Não, é um urso panda enorme, gigante. E aí era simplesmente um cara que está ali. Então, a gente se descobre, a gente tira essa fantasia, essas camadas gigantes de coisa que não somos nós. A gente não é ódio, não é violência, não é truculência, a gente não é inveja, a gente não é raiva, a gente não é competição, a gente é outra coisa, a gente é amor, a gente é verdade, a gente é paz. Só que muitas vezes, né, a gente está com essa negócio gigante, monta, montuado, uma pilha, uma montanha desse monte de coisa, de julgamento, de crença, que faz a gente ser de programação, vidas e vidas, e só nessa vida, né, a gente aprendeu, caramba, enfim, que tem que bater, que tem que gritar, que tem que mandar cala a boca, que tem que se esconder, que tem que mentir. Pô, a gente aprendeu isso, a gente veio já assim, nasceu, nessa historinha toda aí, desde que a gente está aqui. Então, vai desfazer isso, vai tirar essa fantasia, toda esse monte de maquiagem, esse monte de cor de meia, calça, não dá trabalho desmontar esse negócio, dá trabalho. E esses espelhos, essas pessoas estão ali mostrando pra gente, olha, mostrar assim, ó, isso aqui eu não quero mais, ó, isso aqui está aqui dentro, mas eu não quero mais, isso aqui não, isso aqui, ó, já era, está ruim. Eu quero outra coisa, né? Às vezes, se a gente não tem esse espelho pra ver, está lá, está escondido, agarrado, sequer nas costas, né? Não vou ver? Não vou ver, vai ficar lá. Então, receba como um presente. Quando aquilo te incomodar no outro, quando você, seja lá quem esse outro for, pode ser dentro da sua casa, pode ser um vizinho, pode ser alguém na rua, pode ser alguém na televisão, um desconhecido, em qualquer situação, te incomodou. para não ataca, ou pelo menos tenta de primeira, pode ser que você não consiga, mas vem, lembra dessa frase e começa a fazer diferente. Começa a buscar onde estaria isso em mim? E se estivesse em mim? eu gostaria de deixar isso em mim? Como eu posso fazer para isso não ficar mais em mim? Como que eu posso me despojar disso? Me libertar disso? Já que isso reflete o que eu sou? Esse ser? Essa experiência? Você está em mim? O que que eu posso aprender aqui? para que eu me liberte disso? Faça essa pergunta. Faça essa pergunta. Vai vir a consciência, pode não ser naquele momento, mas entre em contato com essa informação e eu te garanto, te garanto, por experiência própria, vão vir coisas extraordinárias, muitas transformações, não demora. E cada vez mais, cada vez mais que você fizer, você começar a ficar mais pregando, mesmo que seja desconfortável, não estou garantindo que vai ser só flores, delícias, maravilhosos, lindo não, às vezes você vai ficar desconfortável. Aguenta, vai lá. Lembra que é um presente. Ah, mas esse presente, vou te contar, é, presente com embrulho estranho, como a frase que agora eu criei e falo. Presente com embrulho estranho, mas receba, receba, porque é você, é você tirando esse monte de tralha que está em cima, em volta, para você acessar a sua melhor versão. A versão amorosa, a versão da paz, da generosidade, da compaixão, da gentileza, da empatia, do amor, que é o que nós somos e é o que nós viemos fazer aqui. Simples assim. Um grande beijo, te espero no próximo encontro do Ser das Estrelas. Se você gostou, curte aqui esse vídeo, aquele joinha, clica ali, agora, para não esquecer, clica lá, dá um ok. Se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal, para esse canal poder levar para mais pessoas conteúdos legais, esse canal é incrível e tem coisas para a gente avançar muito, crescer com muito amor. Um grande beijo. Tchau, tchau.